Olá, pré-dois! Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um dia de aprendizados. Hoje nós teremos uma convidada muito especial na nossa aula. É sim, a tia a gente está muito feliz de receber essa convidada e eu quero também que vocês fiquem muito felizes de receber esta convidada muito especial chamada Tia Rita. Tem alunos da Tia Rita aí? Tem? Quem for aluno da Tia Rita, levanta a mão, já senta naquele localzinho bem calmo, bem tranquilo, iluminado, para rever a Tia Rita, não é? Para matar um pouquinho das saudades da Tia Rita. Tá, isso mesmo, ó. Hoje ela vai ensinar uma musiquinha muito bem legal para a gente. Mas antes da gente saber que musiquinha é essa, ó, eu tenho aqui os meus amiguinhos do tempo, não é? Os nossos amiguinhos que a gente quase todos os dias, não é? Dá uma olhadinha no quintal para ver como está. A carinha deles está feliz, está triste, está dodó, está brava, como é? Estão todos felizes. Como é que vocês sabem que eles estão felizes? Porque eles têm um sorrisão no rosto, não é? E por isso que vocês sabem que eles estão felizes. E uma cara de dor de barriga, quem sabe? E uma carinha de triste, magoado. E uma cara de bravo, quem sabe fazer? Hoje a Tia Rita vai ensinar para nós a musiquinha cara de quê? Vocês irão escutar daí, irão aprender também, não é? Irão aprender, cantar e dançar. E a Tia também, viu? Vai escutar a musiquinha, vai cantar e vai dançar. Quando a gente retornar para a escola, nós iremos cantar essa música, tudo bem? Um beijo para a Tia Rita e vamos assistir a aula. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Me chamo Rita, sou professora do Pré 2. Venho dizer a cada um de vocês, meus amores. Estou com bastante saudade. Isso. E que saudade, meus amores. Saudade dos carinhos, dos abraços, das nossas brincadeiras, de vocês na sala de aula. Oh, que saudade que Tia sente de cada um de vocês. Mas breve, breve estaremos juntos. E nesse estaremos juntos, irei abraçar cada um de vocês. Tá certo? Mas tem que se cuidar. Se cuidem. Que Tia também aqui, ó. Tá cuidando. Certo? Já agradeceram ao Papai do Céu hoje? Isso. Então vamos agradecer. juntar as mãozinhas, fechar os nossos olhos e dizer Papai do Céu, muito obrigado pela minha mamãe, pelo meu papai, pelos meus coleguinhas, pela minha professora. Amém. Quem sabe me dizer, meus amores, a data de hoje? E o tempo? Como será que está o tempo? Será que o tempo está desse jeito? Hein, meus amores? Será que o tempo está nublado? Ou o tempo está desse jeito? Chuvoso. Ou será que o tempo está desse jeito? Ensolarado. Isso, meus amores. Tia está amando a participação de cada um de vocês. Verdade. Tia agora vai cantar uma música pra vocês. Só que preciso da participação de cada um. Isso mesmo. Quem tiver sentado, se quiserem ficar em pé, pode ficar. Mas quem tiver sentado e quiserem ficar sentado, podem também. Certo? Então, vão participar junto com o tia. Isso. Tia vai estar muito, 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 muito mesmo feliz. Se acontecerem isso. Combinados? Então, quer dizer que vocês irão participar junto comigo. Não é isso? Muito bem. Posso começar? Então, vamos lá. Continua fazendo. Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer. Cara de inteligente. É o que vamos ver. De inteligente todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de medo, é o que vamos ver. Cara de medo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. E continua fazendo. Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado. É o que vamos ver. De apaixonado, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Continua fazendo. Continua fazendo. Cara de medo, é o que vamos ver. Cara de medo, é o que vamos ver. Cara de dor de barriga. É o que vamos ver. De barriga, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de gay, cara de gay, cara de gay, todo mundo vai fazer Cara de sono, é o que vamos ver, cara de sono, todo mundo vai fazer Cara de gay, cara de gay, cara de gay, todo mundo vai fazer Cara de estátua, é o que vamos ver, cara de estátua, todo mundo vai fazer Só mexe quando a música toca Cara de gay, cara de gay, cara de gay, cara de gay, todo mundo vai fazer Cara de alegria, é o que vamos ver, de alegria todo mundo vai fazer E todo mundo vai fazer E aí meus amores, gostaram? Que bom que vocês gostaram Agora eu quero um recadinho para os pais de vocês Pais, tenham uma atividade para os filhos Quero que vocês ajudem os seus filhos, de que maneira? Entregando a eles uma folha de papel e um caderno Com o caderno e um lápis Para fazerem o que? Eles irão desenhar uma carinha de como eles amanheceram hoje Eles irão desenhar se amanheceram triste, alegre Com alguma dozinha De acordo com a música, tá certo? Gostaram? Amei a participação de vocês Tchau, tchau, até a próxima meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau